Cuidados com os curativos e a incisão que foi realizada. Quais são esses cuidados, doutora, que a paciente precisa ter aí no pós-cirúrgico? Esses cuidados, eles diferem um pouquinho em relação a se a paciente optou ou não pela cola, né? Porque a cola cirúrgica, ela é como se fosse um curativo estéreo, ela vai proteger a cicatriz, né? E a gente sabe que a água aqui da cidade de São Paulo é uma água mais contaminada. Então, se você tem uma proteção adicional ali, né? Pra evitar o contato no pós-operatório daquela água com a incisão com a cicatriz, você mantém a cicatriz mais protegida. Então, a principal, tem algumas diferenças em relação a pacientes que optaram ou não pela cola em relação aos cuidados com curativos e incisões. Aquelas pacientes que não optaram por usar a cola, elas devem manter uma distância ali da incisão em relação à água do estandeiro um pouquinho maior, né? Durante mais ou menos 48 horas. Então, nas 48 horas seguintes da cirurgia, é importante evitar o contato da água ali com a cicatriz. Ela vai tomar banho normal da cintura pra baixo, mas da cintura pra cima vai ser bem com chuveirinho ali, vai ter que ajudar ali pra evitar que a cicatriz seja amulada. A paciente que já optou por usar a cola, ela tem uma despreocupação maior em relação a isso, porque a cola tá protegendo a cicatriz. Então, ela pode ter um banho ali, né? De corpo inteiro embaixo do chuveiro mais precocemente, porque ela vai ter uma proteção adicional, né? Em relação a isso. Então, outra coisa importante. Essa questão também da movimentação no braço, de pegar peso, também interfere nesse resultado da cicatriz, né? Porque vai evitar ali o estiramento. Então, quanto mais coaptada tiver a borda, que é uma coisa também que a cola ajuda, né? Essa coaptação das bordas, né? Da incisão. Então, quanto mais coaptada, quanto menos esforço tiver ali, a cicatriz, ela vai ter uma melhor recuperação, uma melhor aparência no pós-operatório. Então, essa questão da força e tal, é importante também em relação à aparência da incisão. Então, essas são as duas principais orientações em relação ao cuidado com a cicatriz. E uma coisa muito importante também, é que a gente tem medo de lavar a cicatriz. Então, chega lá, a cicatriz tá com sujidade, né? Tá com algodão da roupa, um pedaço desse ali no sutiã. E não pode ter medo de você lavar, passar o recepto com aquele que vem também no kit, né? Da turínica e tal. Então, manter uma higiene adequada da cicatriz ali também. É algo que seria importante. Muito bem, meninas. Só ressaltando o que a Lúcia da Língua falou aqui. Quando você fechar a sua cirurgia, que vai ser mais recente, opte sempre pela cola cirúrgica, tá? É um pouquinho mais caro, mas assim, vale muito a pena, tá? Pra que você tenha aí uma recuperação melhor em relação à sua cirurgia, tá? Então, economizar com esse tipo de coisa, gente, não vale a pena, tá? Então, sempre opte pela cola cirúrgica no momento da sua contratação aqui. Restrições de atividades recomendadas durante a recuperação. Eu sei que você acabou de falar de algumas, né? Mas tem mais alguma coisa além disso, doutor? Tem. Porque assim, nos primeiros 15 dias, são os dias de maior restrição, né? Sim. Porque além de atividade física, de atividades domésticas, a paciente também não pode ficar levantando muito o braço. Então, não pode fazer movimentos amplos com o braço, pegar uma coisa muito no alto, ficar esticando muito o braço, justamente por causa dessa movimentação e contração do músculo, né? Então, nos primeiros 15 dias, são dias de maior restrição em relação ao pós-operatório. Depois, a paciente pode começar a movimentar mais o braço, mas tem aquela restrição em relação a pegar peso, a fazer tarefas domésticas, a fazer esforço. E uma coisa que as pessoas esquecem, que é peso também, é as pacientes que têm filhos pequenos, é pegar o filho no colo. E o filho ali, já tem um peso a mais. Então, não pode ficar pegando o filho no colo durante o primeiro mês, justamente porque isso também caracteriza ali um esforço a mais, né? Além, obviamente, de atividades na academia. Então, é importante ficar aí um mês, né? Sem praticar atividades físicas na academia ou no esporte. Depois de um mês, você pode voltar, mas trabalhando mais os membros inferiores mesmo. E os membros superiores, é a última coisa que ela vai voltar a trabalhar. Então, o mínimo dois meses aí depois, e mesmo assim, com uma carga leve. Evitar esforço justamente pra que não tenha ali, pra que não prejudique a cicatriz, pra que não prejudique a posição da prótese, pra que não prejudique o resultado do colo operatório. Então, essa restrição de atividades, principalmente dos membros superiores, é muito importante. E no dia a dia, a gente faz movimentos que a gente nem percebe que a gente tá fazendo força. Então, na hora de apoiar, pra levantar esse movimento que é força, né? Pra dirigir também, você tá fazendo ali maior força, mantendo o braço suspenso. Então, tem algumas atividades do nosso dia a dia, que também caracterizam força dos membros superiores. E a gente faz uma tomática, a gente nem percebe que é força. E é importante ressaltar que a dor também caracteriza força, e que ela deve se manter a passada. Então, por isso que essas restrições que a gente reforça tanto. dirigir, não fazer atividade física, tomar cuidado na hora de levantar, né? Sempre ter uma ajuda ali por perto, que é bastante importante. Isso que a doutora falou agora, gente, é fundamental que você se programe, né? Pro seu período pós-cirúrgico, pra você ter o seu apoio familiar, tá? E aí, você tem que contar com o apoio realmente ali, do seu companheiro, da sua companheira, da sua mãe, da sua irmã. Alguém precisa te auxiliar a fazer algumas atividades que você não vai poder fazer durante o período que o médico te passar ali as restrições, né? De movimentação, como essas que a doutora acabou de falar agora, tá? Então, é fundamental que você tenha aí o apoio familiar, né? Se você é aquela pessoa que, de repente, mora em outra cidade, né? Sua família tá longe, monte ali com um amigo, uma amiga, né? Pra poder te auxiliar, mas você vai precisar de alguém aí, né? Nos primeiros dias de pós aí, pra poder te auxiliar aí, a fazer algumas atividades, pra você garantir aí o sucesso da sua cirurgia. Exatamente. Uma das coisas também que as pacientes ficam muito preocupadas em relação ao retorno do trabalho, né? E uma coisa muito importante é saber a ocupação da paciente. Porque tem paciente que trabalha de home office, que tá fazendo trabalho só no computador, que às vezes, depois de dois dias já tá trabalhando. Porque tá com tudo montadinho ali, né? Tá com o computador aberto. Ou seja, só ficar ali paradinha, aproveitando as restrições, o paciente consegue trabalhar. Mas, obviamente, outras ocupações que envolvam um maior esforço físico, aí exigem um tempo de afastamento maior. Atividades domésticas também, né? Atividades domésticas, exatamente. Aí exige um tempo de afastamento maior. E é por isso também que é importante essa consulta, pra paciente conhecer quais são as restrições, e conseguir se programar em relação ao retorno do trabalho e tal, né? E também lembrar dessa questão de dirigir, pegar transporte público, que é importante programar pra que tenha alguém pra levar, fazer o trabalho. Às vezes, até conseguem voltar antes, né? Depois de uma semana, daí já está ótimo pra voltar a trabalhar. Mas tem que respeitar essas restrições em relação ao dirigir, evitar também ficar pegando transporte público, as pessoas empurram, né? Se não conseguem garantir que você vá sentada. Então, conversar ali pra que você tenha uma carona de ida e de volta do trabalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri